Com o ASUS Zenfone 6, praticamente não tem comparação quando você quer saber de custo-benefício. Ele tem tecnologia 3G para acessar a internet e sem forçar a vista, pois a tela é de 6 polegadas HD IPS, com ótima resposta ao toque. O sistema Android 4.3 roda legal com o processador Intel Multicore e com 2 GB de memória RAM, dá para usar vários aplicativos ao mesmo tempo e sem travar. A bateria do Zenfone 6 é excelente e as câmeras também, sendo a frontal de 2 megapixels para videochamadas e a traseira de 13 megapixels que filma em Full HD. E tudo isso com a entrada para dois chips e duas opções de armazenamento. E 16 ou 32 GB, expansível até 64 GB. E aqui você ainda consegue comparar o tamanho dele com objetos do dia a dia. Demais, né?